Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Ascona. Eu sou a Duny e hoje eu vou trazer para vocês algumas ofertas de inverno que a gente recebeu da Alacazu. São peças de promoção, então todas elas estão com preços incríveis, tá? E além do vídeo, eu vou deixar aqui, para quem deixar nos comentários eu quero, eu vou mandar o link com os catálogos, tá? Com as peças disponíveis dessa coleção para vocês conferirem as fotos e os valores tanto de atacado quanto de varejo. Então, se você quiser, é só comentar aqui embaixo, eu quero o catálogo que a gente manda o link para você. Tá bom? E eu espero que vocês gostem do vídeo. Se precisar pedir, é só chamar no WhatsApp que vai estar aqui na tela. Pessoal, então vou começar mostrando para vocês um pouco. A gente recebeu várias caixas, eu estou mostrando para vocês algumas que a gente já liberou, tá? Vai chegar mais coisas, a gente vai liberar logo logo o catálogo também com essas peças e os catálogos atualizados com o que já está esgotado, de outras peças de inverno. Então, hoje a gente vai dar uma apanhada no que já foi liberado, tá? E aí, assim que forem chegando a novidade, a gente grava de novo para vocês. Então, eu vou começar com esse Alacaso Juvenil aqui. Ele vai até o 14 ou 16? Acho que até o 16. Até o 16, né? Então, ó, do 10 ao 16, ele está saindo R$53,00 no varejo, R$40,00 e R$46,00 no atacado. Olha que conjunto incrível, tá? Todo lindo aqui, de zíper, capuz. Aqui também a calça de moletom com punho, tá? Aí a gente tem outra opção legal. Esse também é juvenil, ó, R$58,00 varejo, R$44,00 e R$50,00 no atacado. Também a calça de moletom com punho. Esse daqui não tem capuz, mas tem bolso e zíper, tá? Tá lindo também. Olha que cor gracinha. Bem bacana. Opa! Aí a gente tem essa outra opção aqui, que é também no juvenil. R$44,00 aqui no varejo, tá? E o preço de atacado R$33,26,00. Tanto para quem compra para uso, quanto para revenda, tá valendo muito a pena. As peças são lindas, de primeira qualidade. Quem compra lá, caso, sabe. Sempre tem peças super incríveis e o preço tá muito, muito bom, tá? R$48,00 varejo, R$36,00 e R$86,00 no atacado. Esse juvenil também, do 10 a 16. Olha que calça bacana, todo estilo militar. Esse daqui é bolso canguru, tá? Então aquele que é fechadinho aqui com o bolso aqui na região da barriga. Lindo de viver. Outra opção juvenil. Aí chegou do 1 a 3 menino também. Olha esse conjunto, que amor. Todo de pandinha. Olha aqui o capuz, que lindo. Super fofo. R$48,00 no varejo. R$37,64 no atacado. Ó, aqui é o corpo do panda, tá vendo? E a calça também toda estampadinha linda. Ele tem nessa cor e tem esse mescla com o verde, tá? Tá lindo. 4 a 8, ó. A gente tem essa opção de R$41,00. Lindo. No varejo. E se for no atacado, R$31,46. Lindo também. Olha que graça, gente. A calça de moletão com punho, tá? E aqui a blusa, toda flocada aqui nesse parte do preto. Olha que lindo. Aí outra opção, super bacana também. Esse que tá saindo R$37,00 varejo, R$28,30 no atacado. Gente, esse preço tá espetacular. Não tem nem o que dizer. Quem é revendedor aí, principalmente, vendo um conjunto desse maravilhoso por R$28,00, né? Falei R$28,00. Eu tô achando que é R$38,00, mas não chega nem a R$38,00 no varejo. Tá com preço muito incrível. Esse que a gente mostrou no juvenil, tem também, deu R$4,00 a R$8,00. R$53,00 no varejo, R$40,00 e R$46,00 no atacado. Lindo, lindo. Essa opção linda também. R$29,66 no varejo, R$39,00 no atacado. Olha que graça. Calças de moletão, a maioria aqui com punho. Estão seguindo super a tradição aí que tá nas coleções. Olha que lindo, gente. Esse daqui tem o bolso, tá? Ó. Zíper, capuz com esse detalhe de cordão diferenciado. Então R$49,90 varejo, R$38,00 e R$20,00 no atacado. Aproveitem pra pedir, tá? As meninas de WhatsApp estão aí à disposição pra quem quiser pedir. Seja pra revenda, seja pra uso. Tá muito legal essa coleção. A gente recebeu poucas unidades, então acredito que não vá pra kit. Vai ficar só no avulso mesmo. Então aproveitem pra pedir porque tá muito bom o preço. Olha isso aqui, gente. Peraí que eu vou ter que dar zoom. Porque o preço tá muito pequeno. Olhem isso. R$26,00 no atacado. R$34,00 no varejo. Olha que graça de conjunto. E um preço absurdamente incrível. Incrível, tá? Essas são algumas das opções de menino. Agora eu vou mostrar de menina. Por enquanto eu tenho aqui só do 4 a 8 algumas opções que chegaram. Eu que não sou boba nem nada, já garanti as minhas. As meninas me deixaram. Esse aqui tá sem preço. Vê pra mim o preço, por favor. Que tá sem... Eu vou deixar ele aqui do lado que eu já mostro. Tá? Outra opção aqui, ó. R$49,90 no varejo. R$38,00 e R$20,00 no atacado. Esses conjuntos estão super em alta pra menina. Que tem essa faixa aqui escrita do lado. Lindo. E a blusa. Olha aqui. Que é um floral misturado com onça. Esse daqui eu vou contar pra vocês. Que eu já separei e levei pra casa. Porque eu me apaixonei por ele. Lindo mesmo. Tá? Aí agora eu vou contar pra vocês o preço desse aqui. Que é esse rosa, ó. Segura aí que eu já mostro. Ele tá nesse rosa lindo. Calça de moletom com punho. Olha aqui. A manga toda peluciada. Tem capuz. Zíper. Bolsinho. E um bordado lindo. Tá? Ele tem nesse rosa com azul marinho. E tem aí nessa cor. Preto com cinza. E tem na cor off. Com a calça rosinha bem clara. Super fofo. Ele tá saindo R$52,00 no varejo. R$39,00 e R$56,00 no atacado. Tá com preço muito bacana também. Aí a gente tem essa outra opção também. Que eu não resisti. Teve que vir lá pra casa. Tá uma graça. Que também tá sem preço. Volte lá. Já traz as cores. Porque quando vem assim já tem que trazer as cores pra redimir. Eu já passo pra vocês o valor também. Vou deixar aqui do lado. Vocês sabem que a gente é assim. Quando a gente faz um negócio que não deu certo, a gente vai consertar muito, muito bem. Então além de mostrar ele que tá super lindo, tem esse vinho aqui que é uma graça. Tem mais duas cores e eu já mostro pra vocês, tá? Aí a gente tem essa outra opção de borboletinhas também. Que a Jailza vai trazer pra mim as cores. Porque a gente acabou de descer o estoque. Tem coisa que nem botou preço ainda. Tá muito incrível o valor deles e as opções, tá? Traz esse pra mim de borboleta que também tá sem o precinho. Ó, esse daqui da estrelinha tá saindo R$41,00 no varejo. R$31,00 e R$46,00 no atacado. Bem lindo, tá? Olha aqui, esse aqui é com a calça preta. Aí esse violeta, ele tá com a calça azul marinho. E tem o cinza com a calça rosa clarinha. Todos eles estão muito lindos, os três, tá? Então esse daí já passei o preço. Agora o de borboletinha, que tá uma graça também. Eu não levei esse, mas agora já tô reconsiderando, porque ele é tão lindo. Meu Deus, eu não posso gravar isso não. E eu só saio no prejuízo aqui. Esse da borboletinha, além dessa cor, tem essa daqui, que é rosa com off. Tá saindo R$55,00 no varejo. E no atacado R$35,96. E tem ele no preto com mescla também, tá? Preçaço, muito, muito bom. Esse aqui também não resisti, tive que levar. Lindo, lindo, lindo. Já vou pegar pra vocês a outra cor desse daqui, porque eu não vou resistir. Agora que eu comecei a mostrar, vou ter que mostrar quase tudo aqui pra vocês. Muita cor linda. Muita opção bacana de conjunto. Esse daqui é aquele paete reversível, tá? Então ele fica tanto nessa cor vermelha, quanto no prateado. Aí aqui atrás ele tem a parte de trás mais compridinha, tá? Além disso, tem nesse cinza, lindo. Ó, cinza com preto. E tem nesse rosa com a calça preta também. Ele tá saindo R$44,00 no varejo. E no atacado R$33,26. Todos eles lindos. Difícil de escolher qual que é a cor mais bonita. Eu juro que eu tinha pego vermelho, mas não tinha visto esses cinza ainda. Agora já bateu uma dúvida aqui no meu coração também. Então esse floridinho, que é a última opção. Linda com essa bomber toda florida. Tem três cores diferentes, ó. No verdinho. E tem esse tom de off com rosinha. Tá lindo. Ele tá saindo, gente, R$52,00 no varejo e R$40,00 no atacado. Então aproveitem pra pedir, porque são poucas unidades, tá? A gente recebeu um lote bem pequenininho. Então aproveitem, porque provavelmente não vai pra aqui. A gente vai ficar só na loja, mas tem algumas peças aí que o pessoal fica de olho. E acaba super rápido. Então garanta os seus.